Enfrentar um câncer não é nada fácil. É desgastante, muitas vezes dolorido e invasivo. O suporte aos pacientes precisa ser incondicional. Uma resposta rápida da equipe médica ajuda a alcançar o sucesso no tratamento. Para alguém que descobre um câncer, todo minuto é precioso. O grande diferencial do serviço hoje de Oncologia do Hospital Santo Antônio é ser um serviço completamente integrado. Hoje a gente tem todas as especialidades envolvidas no tratamento do paciente oncológico num mesmo espaço físico, compartilhando a mesma estrutura e podendo fazer uma discussão multidisciplinar, caso a caso, conforme vai aparecendo aqui no ambulatório. E faz com que hoje, com certeza, o serviço de Oncologia do Hospital Santo Antônio seja um dos melhores do estado. Além de Blumenau, pacientes de outras 13 cidades do Vale do Itajaí buscam suporte na instituição. Em toda a estrutura foram investidos 17 milhões de reais. O setor abriga ambulatórios, 20 leitos de internação, 24 leitos para aplicação de quimioterapia, além de espaços de lazer para os pacientes. Um misto de bons profissionais, boa estrutura, uma boa gestão hospitalar, um contato próximo da direção do hospital com os médicos e uma vontade principal de dar um tratamento de qualidade, de referência para os nossos pacientes. Essa é a nossa receita para ser referência em Oncologia. A manutenção de toda essa estrutura é difícil. Além do trabalho de gestão, investimentos contínuos são necessários. A Trimania Cap tem papel fundamental no dia a dia do centro oncológico. Os repasses do título de capitalização são representativos no orçamento da instituição. Eles são feitos desde 2015. No ano passado, foram mais de 8 milhões. Nesse ano, só em janeiro, o valor doado ultrapassa os 760 mil reais. Graças a todo esse aporte financeiro de recursos que o Hospital Santo Antônio teve, ele pôde conceber o serviço já preparado para isso. Isso faz com que o tratamento comece da forma ideal desde o início. E se eu começo o tratamento da forma ideal, o meu resultado vai ser o melhor possível. O centro de Oncologia do Hospital Santo Antônio foi construído em 2018. Uma boa parcela dos recursos vindos da Trimania Cap permitiram a construção desse espaço. A estrutura unificada é o que permite o atendimento multiprofissional e faz dessa instituição uma referência no tratamento de câncer. A partir do momento que o Santo Antônio absorveu essa referência em Oncologia, ele tem cada vez mais se dedicado à Oncologia como área de interesse. E eu, como oncologista e como coordenador da Oncologia, gostaria e visualizo o hospital nos próximos anos se tornando um hospital oncológico. Em 2019, foram quase 30 mil atendimentos no centro de Oncologia. Uma média de 2.195 procedimentos de quimioterapia por mês, além de 10.850 exames ambulatoriais e mais de 1.700 cirurgias. Mais de 95% desses atendimentos foram feitos pelo SUS. Qualquer pessoa que precisar realmente tem esse acesso rápido, muitas vezes consegue uma consulta mais rápida na Oncologia do SUS do Santo Antônio do que com um oncologista no seu plano de saúde ou um oncologista particular. Nós temos estrutura para atender o paciente rápido e sim, nós conseguimos resolver o problema dele rápido. Segundo a equipe médica, seria uma realidade diferente se não fosse o suporte mensal da Trimania Cap. Com o aporte de instituições como a Trimania, nós conseguimos fornecer para uma população cada vez maior um tratamento de referência. É quase que como todo paciente tivesse um time inteiro só para ele. Às vezes, embora ele nem perceba disso, porque ele está vindo consultar comigo, mas eu tenho todo esse suporte aqui. Os recursos do Trimania foram maravilhosos aqui para poder realizar esse sonho do Santo Antônio e poder oferecer isso para a população.